Bom dia, seus bando de bosta. Alguns reverberes, por exemplo, esse Lexicon aqui, esses três aqui, esse aqui eu não sei, esse do meio aqui eu não sei. Enfim, essa porra desses reverberes, os Yamaha, o sinal que entra neles é convertido para digital, ou seja, não existe mais onda, né? Quebrou a onda toda, colheu as informações e depois ele vai reconstruir para você na saída. E aí quando você mexe no dry wet, ele vai dosar o sinal do reverber, que é de mentirinha também, né? Quando está escrito church aqui, não tem uma igreja dentro dessa unidade, não tem não, eu juro para você. Tem um chipzinho que simula o som como se estivesse dentro de uma igreja. Quando tem plate, quando tem tanque de óleo também, não existe essas coisas dentro dessa unidade, tá? Gostaria muito de um dia ficar milionário e construir uma igreja, comprar uns, né? Mas até lá calma. Então essas simulações de reverber que estão dentro dessa unidadezinha aqui, vai ser somada com o sinal limpo, né? E às vezes é sinal limpo somado no digital, sacou? Principalmente quando o dry wet aqui está aqui, ó. O mix aqui é uma porcentagem e provavelmente não tem um VCA aqui dentro, porque isso aqui é barato. Isso aqui é barato. Agora, quando é um reverber mais caro, aí ele pode ter um sistema de VCA ali dentro, que é controlado digitalmente. Você coloca 60% ali de mix, ele vai no VCA e mistura o sinal do reverber digital, que foi simulado, com o sinal analógico do dry. Qual que é a diferença? Cara, eu nem sei se existe isso, mas deve existir, não é possível, né? Qual que é a diferença? Quando a gente coloca um processamento em paralelo na mesa de som, então esse defasamento que acontece, aí já é um... Como é que chama o negócio lá? Não é um defasamento, não. Em digital chama... Esqueci, caralho. Porque a gente usa o delay compensation para latência. A latência é causada pela conversão e desconversão, que é impossível dar zero, né? Dá um som de fez e parar. Então, se eu usar uma voz e trouxer para cá, uma voz, gravei em dois microfones, é um vacilo gigante você gravar em dois microfones e manter esses dois microfones na mix. Você tem que transformar isso logo em um microfone, cara. Porque senão você é um vacilão. Então, vamos dizer que eu sou um vacilão, alinhei dois mix, mandei um mic para o reverber e o outro mic eu mandei direto. Vai dar o som de fez e parado, porque vai sair, vai dar uma latência entre o sinal e o outro. É diferente, tá? Então, todo mundo preocupado com a equalização, a equalização muda de fase. Não sei o que, cara. Claro, viado. Você tem que estudar, bicho. Para você poder, na conta matemática, ver que não dá em nada na soma. É por isso que a gente estuda. Mas é muito difícil estudar sobre equalizador, porque exige um nível de matemática médio. Não muito grande, não. Tem teorema de Pitágoras. Sabe teorema de Pitágoras? Você sabe A mais B ao quadrado? Sabe essas coisas? Beleza. Então, daí pra frente, você vai saber também. Acrescentar um número, o i, o imaginário. Raiz de i é igual a menos um, sabe? Um negócio assim. Então, é foda, né? Raiz de i é menos um, né? Esqueci agora. Eu acho que é isso aí. Mas, enfim, se você souber fazer esse tipo de conta, você vai descobrir que o equalizador, apesar de alterar a fase do espectro, mas ele altera uma parte, ele não altera todo mundo junto, sacou? Isso aqui altera todo mundo junto. Então, não é alterar a fase. Não é muito palpável você falar que mudou a fase, sacou? Não, é que deu latência. É que deu um espaçamento em alguns milissegundos ali, entre um sinal e o outro, sacou? Então, é isso que é a diferença. Quando você está usando um reverber desse aqui, o melhor, a melhor forma de usar, se você for fazer alguma coisa, por exemplo, vou botar uma compressão paralela na batera. E se eu quiser colocar um reverber só nessa compressão paralela? Eu não posso mandar o sinal da batera para cá e vir no dry wet ali e botar 30%, porque vai ficar o som de fase parado na bateria inteira. Então, eu tenho que ter dois canais para compressão paralela, batera, e outros dois canais só para o reverber. Às vezes, eu gosto de usar o canal da mesa, gastar dois canais da mesa para pôr o reverber, mas o reverber aqui tem que estar 100% no mix, que normalmente é o padrão quando você abre um reverber. Agora, eu vou gravar uma voz. Quero botar um reverber, manda a voz para cá, põe ali 50%, 30% de coisa e manda a voz para lá. Ah, te peguei! Aí, converteu para analógico e digital e tal. Sim, converteu. E agora? Gravei na fita, mas passou para um conversor. Nossa! E agora, velho? Por isso que a gente tem que ter certeza das coisas. Pé no chão. Meu pé está no chão. Estou de chinelo. Agora não. Agora está no chão. Pé no chão das coisas, para você saber o que está fazendo, o que faz diferença, o que não faz. E o método seu, você põe o pau na mesa e fala, eu faço sim e valeu.